Este é o meu rumo, é o meu campo de batalha Isto é o que eu vivo e respiro Você acha que pode me superar? Pensa novamente, eu adoro isso Isso é minha vida Você acha que pode me parar? Sem chance, eu estou pronto para a guerra Sem tempos, sem limites Covardes nunca começam Fracos nunca terminam E fortes nunca desistem Eu sou uma máquina É difícil quando o seu esforço é alto A sua recompensa é baixa Mas o que você vai fazer? Você vai desistir De você desistir Você nunca saberá O qual excelente você poderia ser Eu estou pronto Eu estou pronto para a guerra Sem tempos, sem limites Covardes nunca começam Fracos nunca terminam E fortes nunca desistem Eu estou pronto para a guerra